Fala moçada, começando mais um vídeo pra vocês e vamos de Dragon Ball Z Kakaroto, pessoal. Vamos começar essa aventura aqui no canal e vamos ver aí o que nos espera dessa jornada. Esse jogo, pessoal, é um jogo de mundo aberto, que a gente joga com Goku, a gente joga com Piccolo, a gente joga com Gohan. É bem legal, é bem interessante mesmo. E vamos aí, mais um jogo no canal. Confira após a vinheta. Então vamos lá, moçada. Goku voltou à vida. E agora nós temos que ir lá. Enfrentar o Vegeta, será? Bora ver. E aí, caramba. Lembrando que o Goku tá mega forte agora, olha isso. Já arregaçou os caras. Em cima da nuvem dourada, bora lá. Vamos ver. Caramba. Caramba. Caramba, hein. E aí, caramba. E aí, caramba. Caramba, já era. Caramba, já era, hein. Caramba. O caminho acabou de mudar, mas... ... se você quiser, é o mesmo que a gente possa fazer. Ahahahahah! Quando você viu um filho de um garoto frio, ... que o cara está ficando gostando de ver como um garoto frio. Ah? K... Kintoon? O louco! O louco! O louco! O louco! O que é isso? Não tem medo, né? Vamos lá! O louco! O louco! Vamos entrar em surto, moçada. O louco! O louco! O louco! O louco! O louco! O louco! A gente entra no meio! O louco! Não, 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 não! Vai, vão, não, não, não! Noamos, amizade, nós estamos nossos amigos como você! Você está bem! Vá, Nappa! Eu vou te ajudar! É o seu nome, então você vai me enviar a Vegeta. Mas... Eu não tenho certeza de que você esteja! Eu não tenho certeza de que você esteja! O que foi? Acabou! O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Eles o encontram. No meu centro. Be... granisa. A toqueça! O que é?! ganz cancer untado! Você não vai ter medo de morrer de tudo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ué, não me deu chance de defender nada? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Caramba, 43.000 de experiência, fomos pro level 19. Caramba. Caramba, 41.000 de experiência, globalmentebre como C. Caiu aqui no 4! . . . . . . . . . Ah, ele invocou uma lua, não acredito. Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Jesus amado! Ah, 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 ah! Não, 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 não! Corre, corre! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Nossa, não consigo fugir. Ah, 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 ah! Então, vamos lá. nível 20 e agora caramba jenkydama não acredito o 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